E aqui ao meu lado já se encontra a primeira-dama do nosso estado e também secretária da SES, Luana Rocha. Muito boa tarde, primeira-dama. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Obrigada pela REMA TV. Nós estamos aqui no Rondônia Rural Show Internacional. Estou muito feliz de estar participando desse programa que está dando exclusividade ao nosso evento. Olha, eu já quero começar. Primeiro vamos começar com a primeira-dama e depois a gente aborda outros assuntos. Primeira-dama, enquanto rondoniense, quando a senhora olha para tudo isso, dessa primeira edição da Rondônia Rural Show, qual o sentimento? Gente, eu sou guajaramirense, né? Nascida em Guajará, filha de Rondônia. Então, assim, eu fico muito orgulhosa de ver um evento desse porque as minhas raízes, meus pais, né? São falecidos e eles eram pequenos agricultores. Então, ver um evento dessa magnitude, trazendo para os nossos pequenos agricultores, podendo estar expondo aqui os seus negócios, podendo estar trazendo um pouquinho do seu dia a dia e tendo também várias vitrines tecnológicas aqui, podendo dar esse auxílio também para os nossos pequenos agricultores, os nossos empresários do agronegócio. É maravilhoso. Aqui o Rondônia Rural Show está dando um show de negócio, né? Um show de, vou dizer assim, é um turismo, que nem diz o governador aqui, virou um polo de turismo também. Além de turismo de negócio, vou dizer assim, é um turismo gastronômico também, que aqui tem de tudo, né? Tem peixe, tem carne, tem tudo que é do nosso estado. Tudo que deixa a gente feliz aqui em Rondônia. E a gente fica muito feliz de poder estar curtindo esse momento, depois que a gente trabalhou tanto, lógico, né? Todos nós trabalhamos, toda a equipe de governo, e curtir esse momento com a população. Exatamente. Primeira Dami, olha, hoje nós tivemos, inclusive, o terceiro concurso com o queijo. E o queijo, gente, premiado aqui bem pertinho de casa, Candês e o Jamari, que é o maior do queijo, né? É verdade. E não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. Então, a gente fica feliz quando vê que está dando certo, né? Um trabalho tão bonito entre famílias, né? Porque é uma família que faz o queijo e está dando certo, está dando resultado. E eles são contemplados, do ano passado eles foram contemplados, esse ano de novo, e a gente fica feliz de ver a vitória deles, né? O Rondônia Ural Show é isso, é trazer coisas novas e também trazer oportunidade para quem ganhou, ganhar de novo. Exatamente. Enquanto secretária da CES, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre as ações que vieram para a Rondônia Ural Show, dois programas que chamaram muita atenção, que é o Criança Protegida e também o programa Vencer. Verdade. Nós viemos para o Rondônia Ural Show com toda a equipe, né, da CES, trabalhando de forma itinerante para levar o conhecimento da população, porque nós aqui, o governo do estado de Rondônia fez um processo de licitação e trouxe de vários lugares do nosso estado, através de ônibus, né, que foram contratados, os nossos agricultores. E aqui veio, a gente já contabilizou mais de 7 mil agricultores que já desceram aqui nos ônibus. E a gente fez esse trabalho não só com os agricultores, mas com todas as pessoas que estão aqui, né, nessa exposição linda do negócio, falando dos nossos programas. E tal, o Mamãe Cheguei, o Criança Protegida, Prato Fácil, e entre eles o programa Vencer, que é um programa novinho que a gente lançou agora há pouco, não tem nem um mês, e a gente lançou esse programa, que é um programa que é voltado à capacitação profissional, com foco no empreendedorismo. Lembrando que a gente está falando de empreender aqui, né, Rondônia Ural Show, é uma feira de negócios, de empreendimentos, e o empreendedorismo vem tendo essa força muito grande no nosso estado. E nesses cursos de capacitação, nós fizemos a contratação do Sistema S, para que eles venham, né, prestar esses cursos às pessoas que fizerem inscrição nos cursos que elas mais desejam fazer, mais almejam fazer, né, que estão 45 cursos, né, disponíveis dentro dessa grade do programa Vencer. E dentro do programa Vencer, nós temos a oportunidade da pessoa ser acompanhada, né, pelo uma equipe que vai qualificá-la para o mercado de trabalho, uma consultoria. Ela vai receber uma consultoria para que ela possa sair empreendendo. Vai também ter a oportunidade de receber um auxílio no valor de 200 reais, num período de um ano, para que ela possa, né, se locomover. E mesmo que ela termine o curso dela, que às vezes é três meses, seis meses, para que ela possa se manter até conseguir o seu primeiro emprego, né, que é um auxílio no período de um ano. E ela possa também ter essa estabilidade controlada nesse mercado de trabalho. Então, assim, é um curso que vem do início, meio e fim. E no fim, a gente vem com um kit profissional, que é voltado para a área que ele se formou. Então, se ele se formou na área de manicure, na área de eletricista, ele vai estar recebendo um kit para já sair empreendendo, abrindo seu negócio, né, trabalhando e podendo ter uma vida aí com dignidade. Secretária, é quinto dia de Rondônia Rural Show. Qual o balanço a senhora faz de toda essa movimentação pela feira? Então, a gente já viu muitas pessoas transitarem por aqui, né, eu já vi que mais de 200 mil pessoas já passaram por aqui. E todo ano a gente vê que aumenta a quantidade de pessoas e o volume de negócio também. Eu estou apostando, né, o ano passado foi 3 bi e meio, né, 3 bi. Eu, como sou uma pessoa muito otimista, eu falei, eu quero 5 bi. Mas eu sou otimista, gente, eu acho que eu sou otimista até demais. Mas eu espero que alcance, né, esse resultado. Mas a gente já alcançando um pouquinho a mais, já está de bom, porque, nossa, aqui é um sucesso. As pessoas estão, assim, maravilhadas. Hoje vocês têm aqui um estúdio melhor, né, nós estamos num espaço melhor. Toda a imprensa, né, como todos os expositores, como todas as vitrines tecnológicas também têm um espaço melhor. As pessoas estão podendo ofertar melhor os seus produtos, podendo estar num ambiente mais climatizado, pra fazer negócio, pra tocar cartões. Porque aqui é o momento de fazer negócio. E a gente sabe que o Rondônia Rural Show não acaba com os 5 dias. Exatamente. E olha, secretária, inclusive, a CELS já finaliza essa 11ª edição, já pensando na 12ª edição? Com certeza. E, com certeza, a gente trazendo mais programas, trazendo mais, eu falo assim, produtos. Eu sempre fico empolgada com as coisas que a gente faz lá na CEA pra levar pra nossa população, porque eu quero que isso chegue. Eu fico muito feliz de ver quando as pessoas são alcançadas, que tem a oportunidade de transformar a vida dela. Então, esse é o momento, o momento de oportunidade, como no programa vem ser. E, futuramente, a gente vai estar trazendo-se novos programas pra alcançar as pessoas. E, lembrando, o VENCER, pra você participar, você tem que entrar no site do Governo do Estado de Rondônia, programa VENCER, e fazer lá a sua inscrição. Você que tá no Cade Único, pode ir lá. E garante as 10 mil vagas que estão disponíveis no programa VENCER. Primeira-dama, muito obrigada pela sua participação e também pelas informações. A Rima TV está sempre de portas abertas pra senhora e toda a equipe da SES.